Vamos lá para mais uma categoria, uma categoria nova, categoria que estreia este ano e que eu gostaria que não perdurasse mais. Eu gostaria que fosse a única vez que essa categoria apareceu aqui na nossa tela, mas infelizmente eu acho que não é o que vai acontecer. Categoria Piores Processos da Galãs Feios. Temos aqui quatro nomes que nos processaram, apenas quatro nomes que nos processaram. O Helder está discutindo ali com o que vai fazer de jantar, se vai jogar bola, se não vai. Está acontecendo isso. Então temos aqui, todos esses casos aqui foram ganhos já, menos da Sarah Winter. É, mas ela meio que abandonou o caso. Então a gente ganhe. Mas esse vai continuar acontecendo, Marco Bezzi, porque nós somos relevantes. Veja bem, a gente atingiu 13 mil pessoas online aqui. Esse é o preço do sucesso, é o preço da fama. Ser processado apenas por pessoas completamente irrelevantes, como Antônia Fontenelle, Militar Fabio Júnior, Saru Winter e Lord Vinheter. A gente não tem um processo sequer. Um, um. Um processo de uma pessoa. Não, esse aqui é relevante. Esse cara é famoso. Esse cara é importante. É uma sumidade. O Luciano Hang é o único. O resto, mano, é nesse nível de chacota. O tipo de processo que a gente toma. A gente tomou um, de um doidinho, que andava com... Olha só, olha a história. Ele andava com farda da polícia militar, dando apavoro nos vizinhos dentro do condomínio. A gente mostrou a história aqui, riu da história, que é um crime, tá? E ele resolveu processar a gente. No dia da audiência, ele não apareceu. A gente adoraria que ele aparecesse, a gente gostaria de rir na cara dele. Mas são esses aí os processos piores que a gente tomou. Três a gente já levou, hein? Já ganhamos, já ganhamos. Já ganhamos três, já ganhamos três. Quem será? Vamos ver aqui um pouquinho do resumo disso aqui. Os containers e containers de presentes que o Lula ganhou dos chefes de Estado do mundo afora, ele prestou conta? Sou obrigado aqui por uma questão de ética jornalística de me até aos fatos. O Lula devolveu 559 presentes que foram incorporados ao acervo pessoal dele e pagou por itens que foram desaparecidos. O ex-sargento do Exército Brasileiro foi para a região de Donetsk, na Ucrânia, como responsável pela logística de distribuição de armamento ao agrupamento militar. A intenção de Fábio é estar na linha de frente da batalha. Mas, segundo ele, mesmo assim, está feliz em poder contribuir. Não quero saber de bolsonarista nenhum colocando o meu nome no meio da fogueira. Eu fico impressionado quando eu vou para os Estados Unidos e vejo como os Estados Unidos é muito melhor do que no Brasil em tudo. Em tudo? Não tem uma coisa que o Brasil é melhor do que os Estados Unidos. Monarque não diz isso. Não. Mudou bastante a cara do Monarque. O Monarque nunca nos processou. Vamos dizer os motivos aqui dos processos. Antônia Fontenelle nos processou porque ela disputou a vaga para deputada estadual no ano passado pelo Rio de Janeiro e não ganhou. E ela culpa a Galãs Feios de ter atrapalhado a eleição dela, porque a gente fez um vídeo em que nós chamamos Antônia Fontenelle de fracassada, falida e ainda por cima uma pessoa que é ex-atriz e hoje vive de fazer proselitismo político. O militar Fabio Júnior foi lutar lá na Ucrânia, teve diarreia, covid, cagou no buraquinho, passou mal, ficou doente, apanhou na cara, é latino. A gente fez um vídeo aqui zoando o militar Fabio Júnior. Aí ele foi lá, expôs a nossa família, o filho do Marco Bezzi, processou a gente. Aí perdeu e nós processamos ele também. A gente nunca processou ninguém, hein, galera? Mas aí é porque expôs a nossa família. Nós somos da seguinte opinião. A gente tá aqui, tá na chuva e pra se molhar. Então não vamos ficar processando os outros a rodo. Mas esse aí mereceu porque expôs filhos. Filhos. Aí mereceu mesmo. Sarah Winter. A gente zoou o mongolão do marido dela, um gringo que casou e levou a Sarah Winter para viver no México. Ela até pintou o cabelo de ruivo. Agora é Sarita Del Barrio. Não é mais Sarah Winter. É Sarita Del Barrio. E ela não gostou que a gente zoou o gringo. E o Lorde Vinheteiro disse que foi revitimizado pela Galãs Feios. Depois daquele episódio em que ele tomou um apavor de funkeiros no meio da rua. E a gente ficou aqui, debochando da cara dele, falando que não passava nem sinal de Wi-Fi pelo rabo do Lorde Vinheteiro. E aí a justiça percebeu que na verdade ela adorava falar sobre esse episódio em todos os podcasts que ia e que não tinha revitimização porque ele mesmo falava abertamente sobre o caso. Nós vencemos esse também. Só o da Sarah Winter que está em suspenso. Mas talvez a gente vença porque ela deve ter dado uma desistida, né? Não é uma desistida. Ah, é. Nunca mais se falou desse processo, né? Ela não foi mais atrás. Então talvez esse processo também esteja perto do fim, né? Vamos ver então quem é um vencedor da nossa última categoria do ano no Prêmio Galãs Feios 2023, os piores do ano que você vem acompanhando desde as 3 horas da tarde aqui comigo e com o Helder Maldonado. Vamos ver aqui quem foi o pior processo que a gente ganhou, que a gente recebeu e ganhou, né? Vocês votaram e ele ganhou. Tinha que ser ele. Lorde Vinheteiro. Aê, Lorde Vinheteiro. Parabéns. Primeiro prêmio do Lorde Vinheteiro também. Que é músico, mas nunca recebeu nenhum prêmio. A PCA, prêmio Sharp, VMA. O de Crio. Nunca recebeu prêmio nenhum enquanto músico, o Lorde Vinheteiro. Mas ganhou um prêmio da Galãs Feios como o pior processo que a gente recebeu neste ano. Ele andando de bicicleta, tomando a pavoro de funkeiro. E depois ele disse que foi re-vitimizado pela Galãs Feios. E aí? Pois é. Vamos ver aqui a quantidade de votos que ele teve, né? Aqui pra ganhar, levar esse prêmio, o último prêmio aqui da Galãs Feios. Os piores processos. Deixa eu ver aqui. Lorde Vinheteiro com 35.8. Em primeiro lugar, Antônia Fontenella em segundo. Em terceiro, né? O militar Fábio Júnior da Ucrânia. 35.4. Quase! Quase! O militar Fábio Júnior. Quase! Mas é um fracassado. Nunca vai ganhar nada na vida esse aí. Nem isso. Nem Antônia Fontenella. Também ficou com 23.5. É Sarah Winter, né? Que mostra aquela morte social também. 5.3. Ninguém lembra da Sarah Winter. É verdade. Talvez, então, o pior processo que a gente tomou foi da Sarah Winter. Da que ninguém lembra dela. E, na verdade, a gente foi muito... Eu acho que a gente foi muito injusto com a Sarah Winter. Com o namorado. Porque, cara, veja pelo lado bom. O cara pegou, né? Casou com a Sarah Winter. E levou ela embora do Brasil. Agora o problema é do México. O problema é do México, não é mais nosso. Olha que coisa boa. E a gente zoando o cara aqui. É, eu acho que a gente chegou. Obrigado, viu? Obrigado, brother. Por ter casado com a Sarah Winter aí. Se quiser continuar o processo, beleza. Mas a gente tá mudando de opinião. É verdade. A gente gosta de você. Tá bom?